E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com o D7 Eu vou dar um show pra vocês Tipo assim, eu não me preparei pra isso Fiz aqui um negócio bem aleatório Uma trepa aqui E eu não sei certo se vai funcionar Essas armas aqui Um revolver E uma escompetãozinha caseira Tem um flechas E um machado Na verdade E a lançazinha aqui É o seguinte Tem esse negócio aqui Um espaço ali embaixo também E na hora que eles virem aqui Eu poderia atacar eles Só que Não sei se vai funcionar Não sei É bem provável que não O negócio aqui é complicado Eu até pensei fazer ali em cima Eu vou ver ainda Se caso esse aqui não der certo Eu vou conseguir uma outra trepa por ali É tudo de Aí cinco mil de vida Isso aqui é mil e quinhentos Esse que tá lá embaixo Que a estrutura assim É de cinco mil De concreto e tal Ali tem um negócio que eles vão vir É um carro É parando bem ali E espero que não pule pra cá Porque se pular É um negócio demais É um negócio demais É um negócio demais Eu vou até Eu vou até Eu vou fazer um gatinho aqui Só mesmo Com a questão Que te Acabando um Cidre aqui em cima Eu vou fazer um negócio Agora Ah meu Como vai ser Certo É assim Certeza que eu vou poder Se der certo Quando eu tô ferrado aqui Eu vou pra ali Subir naquele porte Né Dá pra ter feito mais coisa Meu irmão É se alguma coisa errada Eu vou pra cá Já é Errado Tá bom Tudo certo É bravo Cara Se esses caras Subir aqui Eu tô ferrado Errado 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 Suba do céu Pra cá Vá Vá Ei Dois Um Vai Vai Suba do céu Que medo Tabela Saber 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 Só ficando do lado aí, tá tranquilo. Eita, meu irmão. O cara acostumado com a ramas automáticas. Tá. Para aí, meu irmão. O bom dessa trefa é que eles ficam caindo, né? Mano, eu não tenho muita... A munição tá melhor. Algum vocês podem ver ali, eu acho que eu tenho umas 30% de santa de errado, eu acho. Ah, esse bolho de guerra! Ah! E aí, uns dos cairos. Tambémlei! E aí, uns dos cairos... Demas, uns dos cairos... ...não... ...não... Vamos lá! Opa! Vai pegar, né? Não, não, não... Oh! Aperte já também! Os caras estão batendo em mão! Vamos lá! Não, não! Primeiro aqui a rodada deu certo, não sei até quanto tempo vai ter para aguentar essas espancadas aí É, pessoal, como vocês podem ver, ó, acabou, né, e só deu aqueles mesmo que veio, não apareceu mais nenhum outro, né, agora tipo, essa nossa treba aqui, ela passou do teste, né, funcionou corretamente, né, é, a primeira, é, né, foi mais fácil, só que eu jurava que ia vir mais, né, só que só veio aqueles mesmo, pronto, ó, agora, né, vamos descer lá pra baixo, pra pegar, né, as pelas ali, tá aqui, olha, olha, aí, ó,útas, c需要em, claro, cadão, tudão, na ação, tá aqui, ó, tá aqui, né, agora, para mostrar, ó, tá aí, ó, pode ir ver de longe, ó, aí, ó, com essa armadilha assim você pode te perguntar porque ele queria subir nessa escada aqui porque assim, essa escada ela tá alta, alta suficiente pra poder assim esse aqui, tá mais baixo ainda, aqui ele tem que subir essa aqui também agora essa aqui não tá bem alta aqui vai ter que vir, né, pegar em ponto e pular pra subir eles vão fazer isso, só se um subir no outro, aí vai subir aí pronto, tá ferrado aí vocês só, vocês fazem os testes bem direitinho aí, ó, isso aqui, ó tem 5 mil de vida, é, concreto né, isso aqui é 1.500 que foi o que fiz, isso aqui, ó vocês podem ver que é uma placa, né, aí da frente aquele negócio material de construção ó, não é bom, isso tá, pessoal, é isso ali, ele é concreto deu um pouco de bola isso ali, se caso acabasse a munição, né, eu pudesse tá aí atacando com as marretas, né também, ele tava com bastante flecha também e tal isso aí isso aí, pessoal primeira lua completa sem morrer valeu tá aí Obrigado.